Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza imediata. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou o merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha vida é preenchida com abundância e riqueza. O dinheiro flui para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu estou aberto para receber grandes somas de dinheiro agora. A riqueza me encontra aonde quer que eu vá. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para me oferecer. O dinheiro entra na minha vida de maneira constante e imediata. Eu vivo em um estado de abundância constante. A prosperidade me cerca em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro em minha vida. O dinheiro chega a mim com facilidade e sem esforço. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. Eu aceito a riqueza que o universo tem para me oferecer agora. A abundância financeira é meu direito de nascimento. Eu estou aberto e receptivo ao fluxo constante de dinheiro. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades nesse momento. Eu sou digno de toda a prosperidade e riqueza que desejo. A riqueza flui para mim em todas as áreas da minha vida. Eu sou grato pela riqueza que chega até mim agora. O dinheiro vem a mim de maneiras rápidas e fáceis. Eu sou um canal aberto para a abundância financeira. Eu atraio dinheiro imediatamente e em grandes quantidades. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. A riqueza me encontra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Eu sou merecedor de todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. O dinheiro flui para mim em grandes quantidades imediatamente. Eu vivo em um estado de riqueza ilimitada. A prosperidade está presente em minha vida agora. Eu sou um imã para o sucesso e para a riqueza. O dinheiro vem a mim de todas as fontes possíveis agora. Eu atraio oportunidades financeiras em todos os momentos. Eu sou grato pelo fluxo abundante de dinheiro em minha vida. O dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio riqueza e abundância agora. O dinheiro flui para mim fácil e rapidamente. Eu sou um imã para a prosperidade imediata. A riqueza chega até mim de todas as direções. O dinheiro vem para mim em grandes quantidades agora. A abundância financeira é minha realidade. Eu mereço e aceito a riqueza em minha vida agora. O dinheiro aparece na minha vida de maneiras inesperadas. Eu atraio dinheiro com facilidade e rapidez. A prosperidade financeira me acompanha a cada momento. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. Eu atraio oportunidades financeiras agora. A minha mente está sintonizada para atrair riqueza imediata. Eu sou merecedor de uma vida rica e próspera. O dinheiro flui para mim rapidamente, sem limites. Eu atraio riqueza em todos os momentos da minha vida. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O dinheiro chega a mim em grandes quantidades neste momento. Eu aceito a riqueza que está pronta para entrar na minha vida. O dinheiro é uma energia que flui para mim agora. Eu atraio dinheiro com uma mentalidade próspera. O dinheiro é uma obra é um錢 enorme. O dinheiro é um mês. O dinheiro é uma humanidade estranha.